Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e a Apple finalmente lançou o iOS 15.6 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos para o vídeo Bora! Bom gente, vamos lá, a Apple finalmente lançou o iOS 15.6 para todo mundo No meu iPhone SE aqui chegou pesando 360,8 MB Mas nesse print aqui está aparecendo uma outra medida, tá? Porque eu roubei esse print aqui do Twitter, é isso mesmo É, só bagunça A Apple também lançou além do iOS 15.6, lançou o iPadOS 15.6, MacOS 12.5, WatchOS 8.7 e TVOS 15.6 Deu para atualizar de boa aqui no meu iPhone SE de primeira geração, não foi uma atualização muito pesada, foi tranquilo, ok O iOS 15.6 traz algumas melhorias que eu vou falar para vocês agora O aplicativo de TV adiciona a opção de reiniciar um jogo de esportes ao vivo, já em andamento E pausar, retroceder ou avançar Corrige um problema em que as configurações podem continuar exibindo um armazenamento do dispositivo que está cheio Mesmo se estiver disponível Corrige um problema em que pode fazer com que os dispositivos Braille fiquem mais lentos Ou parem de responder ao navegar pelo texto no meio Corrige um problema no Safari em que uma guia pode voltar a uma página anterior Uma novidade do iOS 15.6 aqui é para você deixar o like aí embaixo Deixa o like aí embaixo, o seu like sempre ajuda E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui no canal Tem também nosso grupo de ofertas do Telegram, o link está aqui na descrição Tudo aqui embaixo, junto com o link do Instagram da loja do canal, tudo aqui embaixo E essas foram as grandes novidades que a Apple trouxe para o iOS 15.6 Gente, por isso não atualize, eu recomendo você não atualizar Quem vai para o iOS 16, não tem problema, atualiza de boa Quem vai ficar no iOS 15, quem não vai atualizar para o iOS 16 Então nem atualize para essa versão, porque aí você pode aproveitar o jailbreak Jailbreak está vindo aí, eu já trouxe algumas novidades para vocês, meus lançamentos oficiais Então não tem por que atualizar por essas novidades aí A não ser que você preze muito pela sua segurança, então aí atualize Eu atualizei aqui no meu iPhone SE, mas irei voltar para o iOS 15.5 para esperar o jailbreak Muito provavelmente amanhã vou trazer um vídeo com mais algumas novidades do jailbreak vindo aí para o iOS 15 Novidade realmente nós teremos no iOS 16 Beta 4, que deve ser lançado se não essa semana, na próxima semana O iOS 16 Beta 3 está funcionando muito bem aqui no meu iPhone 13 Pro Está voando, funcionando muito bem realmente Então se você preza muito pela segurança do seu iPhone, então atualize ele aí Caso você vá para o iOS 16, aí fica a seu critério atualizar ou não Se você quer o jailbreak, então não atualize Não era nem para você estar no iOS 15.5, que dirá no iOS 15.6 Se pintar mais novidades, eu trago um outro vídeo do iOS 15.6 aqui para vocês, beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito Deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima, valeu? Fui! O link da lojinha do canal está aqui na descrição junto com o nosso grupo de ofertas do Telegram Tudo aqui embaixo Tchau! 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 Tchau!